Nosso querido protagonista Overpower, Rudeus, acabou sendo traído por Garos em uma missão de salvar várias crianças. Com isso, ele ficou tão irado que entrou no combate feroz de vida ou morte contra esse vilão. E aí, quem vencerá esse embate? Ficou curioso? Vem comigo! De Mushoku Tensei. Dessa vez, vou revelar pra vocês a batalha ali feroz entre nosso querido protagonista Rudeus e o vilão, né? Que parecia que estava ajudando eles, mas não estava, né? Esse vilão muito chato. Garos, que parecia que era um cara legal, mas mostrou a garrinha dele no final, galera. É sempre dessa forma, né, galera? Então se liga aí que o vídeo vai ficar insano. Outra coisa, quem quiser acompanhar junto comigo, eu tô começando agora do capítulo 30 do mangá. Então se você quiser ler o mangá juntamente, eu vou trazer vários vídeos, vai no capítulo 30. E no anime, ele tá no episódio 2 da segunda temporada, galera. Mais ou menos. Eles mudam algumas coisinhas, mas é mais ou menos nessa cronologia. Então se você quiser também conferir, mangá, infelizmente, não tem em português, galera. Só tem em inglês. Segundo link da descrição, quem quiser adquirir o mangá pra ler junto, né? Segundo link, clica aí, dá uma conferida. Tem alguns mangás em promoção. Infelizmente, só tem inglês. Ricardo, eu odeio inglês. Então você vai se inscrever no canal. Eu vou trazer todos os vídeos, continuações dessa parte. Vou te contar tudo, tudo mastigado. Você precisa nem comprar, não vai precisar fazer nada, nem ler, cara. Então é só você se inscrever no canal e acompanhar essa série de Mushoku Tensei, que tá muito louca. Inclusive, deixa o like, se inscreva no canal, galera. Dá muito trabalho, tem que ler a Light Novel. Sabe, a Light Novel é livro. Então não tem imagem, não tem nada, dá muito trabalho. Tô lendo mangá, tô pesquisando muito conteúdo. Então, fortalece o trampo, galera. Que tá dando muito trabalho. Apesar que é um trabalho gostoso, que eu adoro o Mushoku Tensei. Adoro coisa de anime. Então dá essa força aí, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal e bora comigo no capítulo 30 de Mushoku Tensei. Esse capítulo se inicia naquele momento que o Hudeus e o Rui Gerdi tá trocando aquela ideia de vender o cajado mágico dele ali. O Rui Gerdi fala pra ele não vender. E de repente chega um cara ali naquele momento. Um cara com uma presença muito ameaçadora. Mas ele se propõe como aliado naquele momento. Ele fala que o Hudeus salvou ele. Ele vai recompensar eles naquele momento. E eu já fiquei com a pulga atrás na orelha, porque esse cara era meio bizarro. O nome dele é Garus, pessoal. Ele é um contrabandista ali. Então o Hudeus começa a conversar com ele. E fala que precisa entrar naquele navio pra voltar pro outro continente. Pra levar a Ares, né? Então ele fala que é meio complicado, que é muito caro. Que ele vai ter que fazer um favorzinho pra ele. Porque o Hudeus salvou a vida dele, mas não era o suficiente, né? Então a vida dele não vale tanto assim, né galera? Então ele fala pro Hudeus assim, você tem que fazer um favorzinho pra mim. E esse favor é uma coisa tranquila. Tem umas garotas, umas crianças ali, umas criancinhas. Eu quero que você resgate elas, porque elas estão sendo contrabandeadas. Tem pessoas levando essas crianças pra vender aquelas menininhas, aqueles menininhos ali. Então o nosso querido protagonista se propõe a ajudar. Porque, pô, de quebrada ele vai salvar as crianças e vai conseguir o que ele quer. Então é uma coisa boa, né cara? Eu concordei com ele nesse momento. Então o Rui Gert também concordou. E eles vão lá ajudar aquelas crianças. No outro dia de manhã, né, eles entram naquela navegação que eles queriam tanto ir pra chegar no outro continente, né? E eles vão em direção ali. Nesse momento a gente vê uma cena bem legal que o Hudeus tá no navio, juntamente com a Ares ali, eles velejando tal. E ela olha pro Hudeus e fala assim, Hudeus faz isso comigo, faz isso comigo, por favor. E ele começa a pensar besteira, cara. Ele é muito safado. Ele olha pra ela, pô, o que ela quer que eu faça com ela? Pô, tô muito feliz. De repente, ela pede pra ele usar uma magia de cura nela, porque tá enjoada por causa do mar. Somente isso. Ele começou a pensar besteira, sabe? Ele contorceu a situação, imaginou outras coisas. Não era nada daquilo. E tranquilo, pessoal. Eles vão naquela viagem, chegam no outro continente, galera. A partir do momento que eles chegam no outro continente, eles vão pra aquele lugar salvar as crianças. O Hudeus decide não contar nada pra Ares, manda ela ficar ali resolvendo algumas coisas pra não envolver ela, porque ele sabe que o poder dele, do Rui Gerdi, é o suficiente pra acabar com os vilões fracos, né? Então ela fica ali, ele vai em direção com o seu amigo ali, junto daquele lugar, pra resgatar as crianças, né? O Rui Gerdi chega naquele lugar, na verdade ele tinha chegado antes, né? Mas não vou entrar em detalhes. Eles estão naquele lugar. Rui Gerdi ouve a voz das crianças ali gemendo, tipo no sentido de dor. Não que tá fazendo nada de errado com elas, mas sabe quando vê aquelas crianças chorando, triste, coisa do tipo? Então ele entra num estado de fúria, não sei se você lembra, ele adora crianças, né? Então ele fica muito nervoso e de repente passa um vilão que tá passando ali perto, então ele pega aquela sua arma e arranca a cabeça do cara, ele enfia, sabe? Só vê sangue espirrando, sabe, cara? Ficou muito legal no mangá, muito sangue. Eu falei, pô, velho, esse cara tá muito apelão. O Hudeus até olha e fala assim, pô, pra que isso tudo, cara? E ele tá muito nervoso, de repente eu falo assim, Hudeus, salva as crianças que eu vou matar os caras tudo. E ele sai correndo pelo corredor e começa a matar os caras tudo, cara. Pô, ele não quer deixar nenhum vivo. E tá certo, né? Ele quer matar os caras pra acabar com aquela prática, né? Então ele sai arrancando a cabeça de todo mundo, cara. Eu achei muito legal esse momento, nosso querido amigo do Hudeus fazendo isso, cara. Achei muito, mas muito doido. O cara é sangue no olho. E o Hudeus vai lá salvar as criancinhas. De repente, ele passa numa cela ali, vê um cachorro preso, algemado. Porém, não dá muito crédito, porque aquele cachorro ali não é o objetivo principal dele. É as crianças. Então ele vai em direção salvar as crianças. E ele encontra a cela. No ano que ele abre a cela, ele encontra um tantão de menininha pelada, cara. Mas é criança, tá? Criancinhas peladas. Os japoneses, pô, mano, eu não vou falar nem nada, cara. Nossa, deveria... Tem uns aí que tem que ser preso, não sei, né? Um montão de criancinhas peladinhas ali, não mostra muita coisa, mas você dá a entender. Porém, não são crianças normais. Elas têm orelhinho e rabinho. É tipo aquelas crianças que são... Sabe, tem parte de animais, tudo. São... Parece que é humanos, mas tem um corpo também de animal. Mais ou menos dessa forma. Muito, mas muito legal. E nosso querido protagonista, você acha que ele perdoou? Não, galera. Ele começa a olhar pra aquelas criancinhas e começa a pensar besteira, cara. Ah... Vai ter que prender esse autor, cara. Não tem jeito, né? Beleza, ele vai lá e salva as crianças, quebra as correntes, ajuda todo mundo. Seu amigo Rui Gerdi chega naquele momento, fala que matou o geral, que agora tá de boa. Então, eles pegam as crianças e vão indo embora. Nesse momento, o Rudels atende um apelo das meninas pra salvar aquele cachorro. Ele fala assim, vai na frente de todo mundo que eu vou salvar o cachorrinho. O cara fala assim, deixa o cachorro aí, Rudels. Ele, não, tem que salvar o cachorrinho. E todo mundo vai embora e ele volta pra trás pra salvar aquele cachorro. Na hora que ele chega pra salvar o cachorro, dá a entender que o cachorro é bem pequenininho, ele quebra as algemas. Porém, eu não sei se eu interpretei errado pela imagem, ou o cachorro cresce. Parece que ele começa a crescer, fica um cachorro muito bonito, começa a lamber o Rudels ali. E ele fica muito feliz fazendo carinho com o cachorro, mas de repente aparece uma pessoa atrás dele, pessoal. E usa um ataque no Rudels, que paralisa totalmente seu corpo. O Rudels tenta dialogar, mas tá todo paralisado e acaba desmaiando, galera. Basicamente isso. No outro dia, o Rudels acorda dentro de uma prisão. Não é naquele lugar, é em outro lugar. Ele tá dentro de uma prisão. Porém, ele tá pelado, ele tá nu. Não de coiaquinha, cara. Ele tá peladão, né? Tem a censura, né? Ele fica no meio das grades ali. E a censura tampa, né? Uma das grades tampa aquela parte dele, ou coisa do tipo. Mas eu chorei de rir. Ele fica todo lunático. Pô, eu tô pelado, eu tô pelado. Eu não queria tá pelado. Aí chega uma menina ali que é metade humana, metade animal, começa a conversar com ele. Ela acha que ele que tava sequestrando aquelas crianças é um mal entendido. E ele decide não usar a magia dele e ficar de bobeira ali, esperando o resgate, né, galera? Então ele fica ali pelado durante dois dias, cara. Logo após essa parte, a gente vê Rudels ali, todo triste, né? Na depressão, achando que alguém ia salvar ele. Pô, mas ninguém foi salvar ele. Ficou triste pra caramba. Ele ficou dois dias ali esperando ser salvo, igual uma princesinha. Mas ninguém foi, galera. E de repente, depois desse prazo, eles jogaram outro preso ali dentro da mesma cela que ele. E esse preso era muito carismático. Era um cara que foi preso ali, porque eles pegaram ele trapaceando no jogo, né? Ele era um humano normal. Ele começou a virar amigo do Rudels, eles trocou umas ideias e tal. O outro cara era um cara meio tiradinho, uma gente boa. Os dois ficam ali, fez uma amizade. O cara não é vilão, pode ficar tranquilo. E de repente, eles começam a sentir um cheiro de fumaça. Depois de um tempo, eles sentiam um cheiro de fumaça ali. Eles acharam meio estranho. Então o Rudels decidiu fugir. Então de repente, ele aponta a mão pra cela, usa uma habilidade, a cela explode. Ele consegue fugir. Na verdade, ele poderia ter fugido em qualquer momento. Mas ele tava querendo evitar uma inimizade com aquela tribo ali. Ele decidiu ficar de boa. E no momento que ele sai de dentro daquela cela, pessoal. Ele sai de dentro daquela casa. Eles vê a floresta pegando fogo. Na verdade, aquela cela era uma cidade daqueles homens fera, né? E tem tudo pegando fogo. E tem vários humanos matando os homens fera, pessoal. Essa cena é muito triste. Você vê várias crianças sendo sequestradas. Os pais das crianças estão sendo mortos, pessoal. Tem muito sangue nesse momento. Você vê todo mundo sendo perfurado, cortando cabeça. Mano, Moshuko Tensei censura. Os outros reclamam, mas o anime censura pra caramba. Eu não vou falar pra vocês, não. Porque tem sangue pra caramba no mangá. E o que acontece, pessoal? Começa a matar geral. Então o Judas tem que tomar a decisão. Ou ele aproveita aquele momento e foge. Pra encontrar a Ares e seu amigo, que é o objetivo dele. Ou ele fica ali e ajuda aquele povo que ele mal conhece. Porém, quando ele começa a ouvir aqueles gritos de desespero das crianças. Dos pais gritando. Meu filho, meu filho. O pai sendo morto. O coração dele começa a doer pra caramba. Ele começa a entrar numa depressão. Ele fala, pô, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar, mas eu não posso ajudar. E de repente, ele pula de cima da árvore que ele tava. E corre em direção pra ajudar todo mundo. E aquele cara que tava preso com ele, decide ir atrás ajudar o Judas também, galera. Entra, então ele cai no chão. E ele vê tudo pegando fogo. A primeira coisa que ele faz, é que faz um conjuramento. Levantando suas mãos pro alto pra chover, galera. Então, vem uma chuva inensa e começa a apagar o fogo. Nesse momento, ele vai pra cima de uns caras e começa a lutar contra eles. Presença de uma pessoa aparece entrando naquela vila. E a gente reconhece esse personagem. É o Garus. Aquele cara que se fingiu de bonzinho, mandando resgatar aquelas crianças. Na verdade, era o verdadeiro vilão, cara. Ele apareceu ali e tava matando todo mundo. Tem uma cena ali que aquele cara que foi pegar o Judas na prisão, vai atacar o Garus. O Garus, de repente, defende. E, tipo, na mão dele tem meio que uma faca escondida. Então, já corta a perna de um daqueles homens besta. Ele começa a trocar o terror em geral. Então, o Judas vai pra cima dele, começa a xingar ele. Fala assim, por que ele fez aquilo? Porque ele parecia um cara bom, tudo. Ele explica que, na verdade, aqueles caras que o Judas atacou, na verdade, era uma concorrência dele, né, galera? Que ele também mexia com esse negócio de pegar as pessoas e vender. E ele queria acabar com a concorrência. Ele usou o Judas, na verdade, galera. O cara é muito safado. Ele começa a debochar dele e fala que vai matar ele naquele momento. De repente, o Judas conjura o canhão de pedra, atirando uma pedra imensa contra ele. Ele se desvia. Então, o Judas conjura mais três pedras, atira mais três pedras grandes sobre ele. E ele corta as pedras no meio. De repente, o Judas faz uma postura de guerra. Aquele olho demoníaco dele ativa. E ele vai pra cima do cara, galera. E eles começam a lutar. Porém, galera, esse vilão é muito, mas muito forte. Na verdade, ele é de uma tribo ali muito habilidosa. E mesmo o Judas com aquele poder ativado, ele não consegue atingir o inimigo, galera. Então, o Judas vai pra cima dele com tudo. Mesmo assim, não é eficaz. E nessa parte, ele começa a debochar do Judas ali e explicar a situação. Por que ele pega aquelas criaturas que ele vende pra caras ricos pra fazer, né? Várias coisas com aquelas criaturas. Matar, torturar, escravo ou qualquer coisa do tipo. Que o Judas também tem culpa sobre aquilo, porque ele é muito safado, né? Então, ele começa a debochar. Ele fala que não tem nada a ver com aquilo, que ele não aceita isso. E eles começam a ter um diálogo muito grande assim. O Judas vai ficando cada vez mais irritado, mais irritado, mais irritado. Então, na hora que o cara começa a falar, o Judas nem espera. O Judas conjura ali rapidão com a mão dele. Magia de fogo ao redor do cara. E aquela magia meio que explode. Naquela explosão, ele faz um giro com a espada dele, galera. E consegue cortar totalmente a magia de fogo do Judas. E, de repente, já aparece na frente dele e dá uma coronhada. Na verdade, ele tentou cortar o Judas antes com a faca. Mas o Judas se desviou usando o poder ocular dele. Mas, ele voltou e deu uma coronhada na cabeça do Judas. Rebentou com a cabeça dele, cara. Você vê sangue espirrando pra tudo que lado. Ele cai no chão ali, quase que desmaiado. E o Garus é tão filho da mãe que, antes do Judas tocar o chão, na hora que ele estava caindo, ele já arremessa três facas na direção do Judas. As facas vêm e começam a perfurar ele, cortar o corpo dele. E o Judas cai totalmente machucado, galera. De repente, ele começa a dar uma gargalhada sinistra ali. E o Judas, com a cara toda ensanguentada, fala que vai impedir ele, que vai impedir. De repente, o Judas conjura uma magia de terra ali ao redor daquele vilão. Com várias lanças, assim, em forma de terra pra perfurar ele. Porém, o cara é muito foda, cara. Ele pega a espada e corta totalmente aquelas lanças de terra ali. O Judas arregala o olho, ele vai pra cima do Judas pra matar ele. Ele vai pra cima. A gente vê que o nosso protagonista, dessa vez, ele vai morrer, cara. Ele chega na frente do Judas, vai apunhalar. Porém, ele abaixou a guarda. De repente, uma pessoa acerta aquele vilão com uma pedrada na cabeça muito forte, cara. Ele é aquele amigo do Judas que ele fez na prisão. Sim, o cara tava esperando o momento certo, na hora que ele abaixou a guarda, ele pegou uma pedra e bateu tão forte na cabeça do vilão que ele desmaiou, cara. Eu achei até bizarro, porque foi muito fácil, cara. De repente, o cara cai desmaiado no chão e salva o Judas. Na verdade, nosso protagonista iria morrer. Se não fosse um amigo dele ali que aproveitou aquela brecha e atingiu a cabeça do vilão, o Judas teria falecido, cara. E o cara desmaia. Sério, a pedrada foi tão forte, mas tão forte que o cara cai ali desacordado. E o Judas tava tão ferido que também desacordou naquele momento. Logo após esse acontecimento, a gente vê que se passa um tempo, a gente vê o Judas acordando, deitado numa cama, galera. Com várias faixas no seu corpo, ele tá todo detonado. E ele começa a abrir seus olhos e, tipo, a cabeça dele tá em cima do colo de uma garota. Sabe qual garota que é? A Eris, cara. Ela tá segurando a cabeça dele ali, sabe? Mal bonitinho, ele começa a acordar, abrir os olhos, perguntar onde que ele está. Ela fala pra ele ficar tranquilo que tá tudo bem, que eles conseguiram desmaiar o vilão e tá preso. Eles entregaram ele ali pra polícia da região, coisa do tipo ali. Deu tudo certo, conseguiram resgatar várias das crianças e tá tudo ok, galera. Então eles conseguiram resolver aquela situação que é pro Judas ficar tranquilo. E de repente, cara, começa uma das cenas mais lindas, cara. Cara, eu achei muito boa. De repente, a Eris começa a chorar, cara. Ela começa a chorar, abraçar ele, falando que achou que ele teria morrido. Porque tem dias que ele não volta pra perto dela, né? E tava preso na prisão. Ela achou que ele tinha morrido. E quando ela encontrou ele, tava todo estourado no chão, cheio de sangue. Ela achou que ele iria morrer. E ela ficou muito abalada com aquilo. Ela começa, entre aspas, meio que se declarar pra ele, falando assim. Que que seria a vida dela sem ele, né? Que ele não pode morrer, não pode abandonar ela. Tudo isso. E ela fala de um jeitinho que eu nunca vi ela falando antes. Porque ela é super ogra. A gente vê que todo momento ele é seca. Ela não é aquela menina carinhosa. E naquele momento, ela começa a chorar. As lágrimas dela começam a cair no rosto dele, cara. Nossa, eu quase chorei. Eu não vou falar que eu chorei, porque eu não vou revelar pra você. Mas, cara, foi muito da hora. E nessa parte, a gente vê um Hudeus que a gente nunca viu. O Hudeus romântico. Ele pega na mão dela, segura bem forte, cara. E começa a falar que gosta muito dela. Que ela é muito importante pra ele. Mas a gente olha pelo tom do rosto dele. Que ele não tá com aquela cara de safado. Que aquela cara, tipo, de amor mesmo, cara. Ele segura ela bem forte. E fala que nunca mais vai deixar aquilo acontecer. Que ele vai contar tudo pra ela. Que ele não vai abandonar ela. E ela, tipo assim, fica meio envergonhada. Ele fala que gosta muito dela. Começa a fazer um montão de elogio, cara. Mas, nenhum momento, ele parece safado. Ele parece mais no tom romântico. Ela fica muito corada. Vira o rosto. Ela muda de conversa. Desconversa. Porque rolou um climão. Ela quase que meio 99 se declarou pra ele. Ele correspondeu, cara. Foi uma coisa muito linda. Nesse momento, eu falei pra você. Eu não tinha 100% de chip dela com ele, não. Mas, agora, eu tenho, cara. Rolou um climão, cara. Ficou muito doido. Eu quero ver isso no anime, cara. Foi muito legal. E esse é o final. Metade do capítulo 32, galera. Tem mais um pedacinho que eu vou deixar pra próxima parte. Se vocês gostaram desse vídeo, eu trago uma parte. Continuação. Vou continuando contando pra vocês as histórias. Se vocês não gostarem, a gente fica por aí, galera. Mas, eu tô adorando ler. Eu vou continuar. Independente se eu for trazer no canal. A história tá muito fofinha. E você? Se você gostou dessa luta, gostou dessa batalha, me conta aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, que valeu!